A próxima cassação Salve Polido 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 CŁA 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 CHE A CIDADE NO BRASIL Com todos os frisos, que te vieram, tu irás Tu cras de fora de lá, tu serás lá, no trés Reserrer, cacar, cacar, cacar Tô te dando a morte, me dá a desliz Reserrer, cacar, cacar, cacar Tô te dando a morte, me dá a desliz Reserrer, cacar, cacar, cacar Reserrer, cacar, cacar Cacar, cacar, cacar Reserrer, cacar, cacar, cacar Tô te dando a morte, me dá a desliz Reserrer, cacar, cacar Tô te dando a morte, me dá a desliz Reserrer, cacar, cacar Reserrer, cacar Reserrer, cacar Reserrer, cacar O que é isso? 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 O que é isso?